Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como consultar o calendário do PISPAS App, um passo a passo aqui para vocês, tá bom? Olha só, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, tá? É acessar a Apple Store para estar consultando. Caso vocês não usem iOS e vocês estejam utilizando o Android, vocês podem acessar também através da Play Store para estar fazendo essa consulta. Então eu vou entrar aqui dentro da Apple Store. Aqui você vai digitar pelo nome do aplicativo Caixa Trabalhador, tá? E através desse aplicativo que a gente consegue fazer a nossa consulta e o calendário do PISPAS e saber a data certinha que você vai estar recebendo, tá bom? Aqui você vai clicar na opção Abrir o aplicativo, tá? Lembrando também que esse app, pessoal, ele tem uma classificação muito boa hoje aqui dentro da loja, tá? E aqui você consegue ver uma pré-visualização de como é o aplicativo por dentro, olha só. E aí ele mostra algumas informações aqui bem legais para a gente. Por exemplo aqui, ó, parcelas. Ele vai mostrar aqui qual o valor das parcelas do abono salarial, né? Do seu PIS aí. Aqui ele também mostra os detalhes do INSS, de benefícios também, tá bom? Então você tem várias informações aí bem legais. Aqui você vai clicar nessa opção para poder acessar o aplicativo e aí você vai fazer o login dentro do app. Beleza, pessoal, acabei de fazer o login aqui dentro do aplicativo e você tem algumas informações aqui importantes, tá? Por exemplo, aqui embaixo você tem um menu com várias opções. Você tem a opção de consulta, meu NIS e informações INSS ali também, tá? Para você consultar aqui o abono, você clicaria nessa opção abono salarial e letraria as informações aqui para vocês, tá bom? Nesse caso aqui, para mim, ele não está disponível. Então você vai vir nessa opção informações. Clicando nessa opção aqui informações, você tem aqui, ó, calendário do abono salarial. E aí ele vai mostrar várias opções aqui para a gente, ó, várias datas, tá? E aí ele mostra nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril e mostra recebem a partir de tal data, tá bom? E aí a partir dessa data aqui vocês vão estar recebendo aí o seu PIS faz app, né? Vai estar recebendo aí esse benefício, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação. Tamo junto, valeu, aquele abraço e até o próximo vídeo.